Oi gente, só quanto vocês já sabem é sempre resenha em parceria com a loja Casa Nostro Pós-Médicos Link da loja, cupom de desconto e endereço da loja física aqui no Rio de Janeiro Estão sempre aqui embaixo no box de inscrição Vocês já sabem que eu amo os produtos da Haskell, sempre uso Já tem várias resenhas deles aqui no canal Mas um produto que lançou faz muito tempo e que eu nunca tive, sei lá, o estalo, a curiosidade de testar Foi a linha Bendito Seja Só que vocês comentaram muito pedindo resenha e aí eu fiquei Uai, se tá todo mundo falando é porque alguma coisa tem nesse produto Então hoje eu vou te contar tudo sobre a máscara Bendito Seja da Haskell Que é uma regeneração fio a fio Bora A linha Bendito Seja da Haskell é um sistema exclusivo de regeneração capilar fio a fio Para cabelos opacos, desvitalizados e processados quimicamente Sua fórmula repõe os aminoácidos e lipídios, evitando os fios ásperos e ressecados Possui vinagre balsâmico, que atua no alinhamento e na renovação capilar Reduz a porosidade e células cutículas, reequilibrando o pH Também contém complexo de proteínas, que restaura a estrutura danificada da queratina e a elasticidade natural dos fios Ela é liberada para low pool A textura dela é bem grossinha, porém fácil de ser aplicada Então depois de lavar meu cabelo com shampoo, eu fui enluvando a Bendito Seja mecha a mecha no meu cabelo Na hora que você vai enluvando, você já sente o produto penetrando no cabelo E a textura do fio vai mudando instantaneamente E a textura do fio vai mudando instantaneamente O tempo de ação é de 15 minutos Então depois de respeitar esse tempo de pausa, eu enxaguei e finalizei com o meu cabelo O resultado ficou bem interessante Eu senti que o cabelo realmente mudou Eu senti que a textura do cabelo mudou porque parece que ele pegou massa Parece realmente que ele foi recuperado de dentro para fora Além disso, a aparência externa do cabelo é outra Ficou extremamente brilhoso, bem soltinho, o frio diminuiu, o cabelo ficou super macio e até as pontas ficaram com a textura mais legal Esse é aquele momento que tu para e pensa O que você acha, o que você acha, qual o seu preferido Conta tudo aqui porque eu leio e respondo todos os comentários Se você assistiu o vídeo todo para ter certeza que vale a pena deixar o seu like Deixa o like para me ajudar E se chegou aqui do nada e foi com a minha cara Se inscreve que vai ser muito bem-vindo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau